Olá, gente! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar uma diquinha de como transformar PDF em Word. Então, vamos lá! Então, vamos lá, gente! Vocês vão ver como é fácil. Vou entrar aqui no Google, vou pesquisar aqui PDF em Word. Vai aparecer um monte de sites desse tipo aqui. Eu vou clicar no primeiro. Ó, já aparece aqui grande. Selecionar arquivo PDF. Ó, eu vou já selecionar. Você viu que tá em vermelhinho porque é PDF? Ó, depois eu vou em converter para o Word, ali embaixo. Está convertendo para o Word. Ó, deu certinho, rapidinho. Vou baixar, ó, ali embaixo. Espera carregar, né? Até dar certo para abrir. Ó, já abriu. Ó, abriu. Então, é isso, gente. É isso. É facinho transformar um PDF em Word. Eu, como não tenho o Word aqui no meu PC, né? Tem que pagar. Vou sair daqui. É isso, gente. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL